Estou nesse momento aqui no interior das lojas baiana, fazendo aqui uma publicidade para casas baiana e eu tive a felicidade de encontrar aqui o amigo, o nome do amigo? Próspero, 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 estou vendo do ato aí, você me falou que encontrou, que descobriu a cura do Zika-Virus. Essa informação procede ou é papo furado? É verdade, é verídico, quero falar, comunicar para todo o Brasil que a vacina está com nós. A cura, como medicamento para jogar em quantidade de água parada, posso consertar em laboratório e os profissionais da área. Agora me intriga os governos, os profissionais, tantas invenções e não traz soluções. Eu encontrei a cura. Como você encontrou essa cura? Após muito tempo de estudo, experiências laboratoriais, concluí. Só que em Barreiras mesmo foi aonde? Em Barreiras, no laboratório secreto da nossa entidade. Lá você tem um alvará de funcionamento? Não, é secreto, coisa de governo. Não, mas tem alvará? Não tem, porque é coisa secreta. Então é ilegal. Não, não é legal. Como é que governo secreto? A política já foi a vigilância sanitária? Venha bem, o assunto aqui é trazer o conhecimento para as autoridades que têm a minha teoria técnica. Se envolver, pera aí, como eu dizer, rápido, para não cortar o assunto. Aqui.